É galera, a Season tá acabando e junto com esse fim de Season vem o Projeto Next, que é mais um dos projetos da Moontoon, que vem com renovações de heróis e algumas novidades, tá? E é por isso que eu vou trazer pra vocês hoje o evento que chegou no Server Avançado, que provavelmente é o evento que vai chegar pra gente, tá? Mais ou menos ali, faltando 3, 4, 5 diazinhos pra Season acabar, tá? Pra você que não sabe, o Next, ele sempre vem alguns dias antes da Season, ele vem com um balanceamento gigantesco, tá? E com isso, vem também ali as mecânicas novas pra gente testar antes da Season nova, tá? Então, basicamente a Moontoon faz isso toda Season, cara, tá? E tem um evento que tá dentro do jogo que pode vir pra gente, vai dar recompensas e eu vou trazer esse evento pra vocês, beleza? Lembrando, galera, que eu tô com um headset novo, mano, eu espero que o Audi esteja bom aqui, tá? E... cara, tô trazendo esse vídeo aqui de notícias em primeira mão pra vocês, se você puder, cara, deixa o seu like e principalmente se inscreve aí embaixo, que é muito importante pra mim, cara, então se você quer dar esse apoio moral, se inscreve aí, tem outros vídeos no canal, tem várias gameplays e eu também trago notícias diretas, além de dicas, eu tô trazendo bastante também, tá? Ativa as notificações do canal, aí na descrição vai ter meu link da Smile One, cara, se você for recarregar pelo jogo, recarrega pelo meu link, se esse vídeo tiver saindo no dia 27, tá? Tem evento do Kung Fu Panda hoje, mano, então recarrega por ele, véi, se você for recarregar, recarrega pelo meu link, que você me ajuda muito, você me ajuda a pagar as contas aí, beleza? E também tem outro link na descrição, onde vai ter todas as minhas redes sociais, Instagram, Discord, WhatsApp e também meu canal de lives e cortes, tá? E meu canal na Twitch, eu faço live lá no canal de cortes e na Twitch ao mesmo tempo, beleza? Então, sem mais enrolação, tá? Vamos que vamos, vou mostrar o evento pra vocês, beleza? Cara, é... Junto com esse evento, cara, também veio um balanceamento que eu pretendo trazer pra vocês, tá, galera? Em um vídeo separado, tá? Tá em inglês aqui, eu tô vendo se eu acho traduzido, porque tem um aqui em específico que eu não vou conseguir traduzir isso aqui, cara. Mas eu vou ver aqui, eu vou ver aqui se eu trago pra vocês também, tá? Então fiquem atentos aí no canal. O evento tá aqui, galera, esse aqui é o evento do Next. Uma coisa já me deixei, já fiquei decepcionado, tá? Cara, eu espero que esse evento não esteja completo de fato. Mas o pior que eu acho que tá, cara, o pior é que eu acho que tá, cara, é que, mano, retorno... Aqui, ó, aqui nessa aba, Retorno das Lendas. Cara, só tem o Guzel e a Leslie, mano. Os caras não vão trazer mais nenhum rework. A Monton anunciou lá atrás um rework da Hanabi, um rework do Hanzo e nada. Veio só a Leslie e o Guzel. Cara, isso aqui é complicado, velho. Isso aqui é complicado. Achei que ia vir pelo menos mais dois, velho, tá? Mano, os caras tinham anunciado um monte de rework. Rework no Franco, rework na Hanabi, rework no Hanzo. Mano, um monte de reworks. Mas não, trouxe ali só Leslie e Guzel. Tá bom, né? Fazer o quê? Pra quem não entende essa tela aqui, galera, tá? Essa tela, ela vem sempre. Você clica num herói, tá? Mas vou clicar no Guzel aqui, por exemplo. E aí você vai ter umas missões pra fazer. Eu ganhei uma... É skin pra teste, né? Mas acho que isso aqui é o herói, tá? Eu ganhei... Ah, não. Era skin mesmo. Era sonata lá. Teste de skin. Sonata ao luar. Eu acho que é isso mesmo. É introdução à skin? Não, mano. É o herói mesmo. É o herói mesmo, tá? Ganhei o cartão de teste do herói. Pra você que não sabe, você ganhou o cartão de teste do herói. E aí você tem umas missões pra fazer, tá? Aí com essas missões, você vai completando elas. Até dar o 100 aqui, tá? Então, por exemplo. Você joga de Guzel aqui. Você ganha 30. Mas jogando aqui, você consegue missões diárias. Aqui vai dar essência de talento. Esse baú aqui é cartão de teste de skin. Você ganha outro cartão de teste de skin. Não é nada demais, galera. Na real é que esse evento aqui, ele é bem merda, na real, velho. Tá? Então, assim... O que é legal, cara? Legal você juntar coisas na sua conta, né? Por exemplo. Quando você faz o do Guzel e da Leslie, você ganha a borda, tá? E, mano, eu espero que venha mais heróis, velho. Então, pelo visto, vai ser só o Guzel e a Leslie aí, o que é muito triste. Esse surpresa do final de semana next, eu também não sei o que que é, galera. Não liberou ainda, tá? E o Nostalgia é uma skin gratuita. Provavelmente uma skin básica aí. Se tá o Lancelote aqui, provavelmente vai ser uma skin básica, tá? Mas o evento Nostalgia é skin de graça, de qualquer maneira, tá? Então, é interessante, cara, tá? Aqui a gente tem os presentes de login do Next, tá? Então, ou seja, a gente pega tickets aqui logando, né? Token de troca. Eu já chego lá, tá? E a gente tem o show de mágica do Harley, cara. O show de mágica do Harley aqui me pareceu interessante. Pra quem não tem a conta full, assim como eu não tenho a minha secundária full, né? A minha principal não está mais full. Então, basicamente é o seguinte. Aqui é uma roleta, cara. Uma roleta, só que você não gasta nada. Você ganha tudo de graça aqui. Aqui você tem até 30... Aqui tá 39. Aqui o meu overlay tá tampando. Mas 39 sorteios, você ganha mais 25 tickets. Eu creio que vai vir pra 40, tá? O que acontece? Aqui você tem obter cartões astrais. Aí você completa umas missões, tá? Por exemplo, aqui, pelo visto, são 3 no dia. Eu não sei quanto tempo vai durar esse evento, mas aqui tá 20 dias, né? Então eu creio que deve ser por aí mesmo. Uns 20 dias de evento. Então você vai logando todo dia. Você vai conseguir aqui todos os giros tranquilamente. Tá jogando aí normal, tá? Aí acontece. Você vem e sorteia, cara. Tá? Vou sortear uma vez aqui. Ó. Eu ganhei essência de talento, cara. É recurso grátis, tá? Aqui, ó. Nos prêmios, você tem esses prêmios aqui. Cara, isso aqui é foda, mano. Creio que pouquíssima gente vai pegar. Se isso aqui vinha assim, pouquíssima gente vai pegar esse de 50 fragmentos de heróis. Cara, mas se pegar também, mano. Isso aqui é muito bom, mano. Você adianta muito aí os heróis de sua conta, tá? E fora tem essência de talento, tem ticket. Claro, galera. A maioria vai pegar aqui. É ticket, um ticket, um fragmento, cinco tickets. Cinco essências. Beleza. Mas é como eu disse, cara. É recompensa de graça, cara. Tipo, você já joga o jogo normalmente. E aí você vai ganhar recompensa de graça, cara. Tá? Mas enfim, o que você faz com esses tickets de troca? Bem, e o que você faz com esses tokens de troca, tá? Os tokens de troca, eles ficam nesta aba aqui, ó. Tá? Da loja, cara. Essa aba, ela tá muito interessante. Tá? Essa aba aqui tá legal. Com 25, aqui você vai poder pegar a skin do Ling. Eu adoro essa skin, cara. É a minha skin básica favorita do jogo, depois da agiota do Roger, tá? Essa skin é muito legal. Então você vai poder pegar essa skin aqui. Você vai ter aqui fragmentos de herói. Quantos fragmentos de herói são? É um só. É um só. Mas são 15 fragmentos aqui. Cara, pra você que não tem herói full, isso aqui é muito bom, mano. Outra coisa que é muito interessante aqui, cara, ó. Essência de talento, cara. Essência de talento é muito bom pra você que não tem os emblemas full aí. Que quando vier ao sistema, você ainda não vai ter os emblemas full, tá? Então, mano, por exemplo, a minha conta não vai ficar com o emblema full, com certeza. Porque os meus emblemas normal não são full, tá? Então esse aqui vai ajudar, cara. Então a essência de talento aí, ó. São 5 cada troca, tá? Então é legal também, tá? Outra coisa legal. E agora, o que é mais legal pra mim é esse aqui, cara. Herói de graça, né? A gente sabe que herói é muito difícil de conseguir no jogo. Então, sempre que a Montung traz é muito legal. Na minha conta, eu já tenho Ling, tá? Então eu vou pegar o One aí, que é muito bom, mano, tá? Mas é aquilo. Tá? Ling One aqui. Mas pode ser que não seja Ling One. Pode ser que seja Leslie Guzion, tá? Não faz sentido ser Ling One. Isso aqui também não faz sentido ser Ling, tá? Pode ser que venha a skin Sonata do Guzion, tá? Então pode ser que realmente venha outra skin. Essa skin aqui, ó. Tá? O Guzion, ele tem outra skin. É que não tem mais, porque esse aqui é o Guzion renovado, né? Não tá aqui no jogo nenhuma skin do Guzion, porque ele tá renovado. A Leslie também tá sem as skins. É por isso que não tá lá, mano. É por isso que não tá lá. Porque não tá no jogo ainda, tá? Mas provavelmente, eu creio que isso aqui seja a skin do Ling, a skin do Guzion ou da Leslie, tá? Com o Guzion e a Leslie aqui, tá? Então, mano, mas provavelmente deve vir um herói de graça aí. Eu realmente não sei o que é esse mestre de mania de batalha, mestre de batalha aqui. Tá? O evento começa em 9 do 3. Cara, eu não... Em 3 do 9, no caso, né? Dia 3 do mês que vem. Porém, cara... É... O evento, ele já tá desenhado aí. Tá bom, galera? Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aí embaixo pra não dar aquela força. No mais é isso, um forte abraço e fui!